Em cima do que a gente estava falando, então, a respeito da dieta low carb, né, ou das pessoas que acham os alimentos zero carbo, né, zero carboidratos, o que a gente tem, na verdade, é uma diferença entre os chamados bons carboidratos e carboidratos ruins, né, carboidratos que não seriam tão bons, assim, para o nosso organismo. Os carboidratos que seriam bons são aqueles que são complexos, né, têm uma estrutura química com fibras e vão exigir um trabalho muito grande para o organismo fazer a digestão, né, e a energia vai sendo liberada aos poucos, né, ao longo do tempo, ao longo da digestão, por conta desse trabalho que o organismo vai ter para fazer a digestão. Na maior parte, os bons carboidratos são os que vão se manter em estado natural, né, normalmente cereais integrais, massas, tá, claro que quando a gente fala em bom, não significa dizer que ele possa ter o consumo exagerado, né, bom dentro de um limite, né, quando comparado a outros tipos de carboidrato, eles vão ter um fornecimento de energia melhor, tá, então, são ricos em fibras e nutrientes, baixo índice glicêmico, né, ajuda a sentir completo com menos calorias, né, aqueles alimentos que a gente vai falar assim, vão encher mais, né, vão encher mais o nosso estômago, dá uma sensação de saciedade melhor e estimulam naturalmente o metabolismo, tá. Então, a gente tem o seguinte, muitas pessoas costumam confundir, né, alguns alimentos de origem integral como sendo alimentos de dieta alimentar de emagrecimento, sendo utilizados da maneira errada, né, Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desmistificar a ideia de que o alimento de origem integral, ele é menos calórico do que o alimento não integral. Não é. Muitas vezes ele pode ter uma diferença pouca, né, se tem até uma caloria um pouco mais baixa, mas em via de regra ele não precisa ter, sei lá, metade ou 10% das calorias de um alimento que não seja integral, muito pelo contrário. Muitas vezes ele vai ultrapassar o valor calórico. Então, tem pessoas que às vezes vão chegar e vão olhar no mercado e falar assim, Poxa, mas eu vou pagar, sei lá, mais caro num pacote de pão integral se ele vai ter a mesma quantidade de calorias do que o pão branco. Ele pode ter a mesma quantidade, ele pode ser até mais calórico, mas o teor de fibra alimentar que ele tem é muito maior. Então, é onde a gente tem aquela sensação de saciedade. Se você comer um sanduíche, né, feito aí de pão integral, a sensação que você tem de saciedade, de estar ali alimentado, vai durar muito mais tempo e como consequência você acaba ingerindo menos alimento, menos comida. O que não se pode fazer é, ah, eu tenho que comer dois, três sanduíches por dia, de uma vez só, porque a minha cabeça já tá condicionada e eu comer dois, três sanduíches. Aí eu vou comer de pão integral, porque ele é de dieta, então vai me dar uma nutrição melhor e assim vai. E aí a pessoa acaba mandando muita caloria pra dentro, muita fibra pra dentro e ainda assim continua comendo num ritmo exagerado. E aí as pessoas muitas vezes falam assim, poxa, mas eu tô comendo só comida integral e tô ganhando muito peso. Mas precisa-se ver a quantidade desse alimento, né, então você pode ter um efeito contrário ali, achar que tá ajudando, mas tá só atrapalhando. Então os alimentos integrais são bons? Sim, consumidos dentro da quantidade normal pra eles, né, não em excesso, porque não é bom consumir em excesso, nada. A gente já viu até que água em excesso faz mal pro organismo, então tudo tem ali um limite. E os carboidratos ruins são os carboidratos mais simples, né, são aqueles açúcares que são disponibilizados de forma muito rápida pro organismo, como doces, cereais açucarados, refrigerantes e bebidas doces, pão refinado, olha o pão refinado aí, né. Então assim, muitas vezes a pessoa também acaba confundindo, a gente cresce ouvindo falar que refrigerante faz mal? Ok, faz, né, mas a ideia do suco, ah, eu vou substituir um refrigerante por um suco concentrado processado. Se a gente for avaliar o açúcar, avalie o teor de açúcar de um suco desses aí processados e um teor de um refrigerante, muitas vezes o suco ultrapassa aí muito do refrigerante. Então assim, são mascarados, são alimentos que nos enganam, né, com aquela falsidade de que você tá sendo mais saudável. E aí é nessas coisas que a gente vai ter que começar a prestar atenção a partir de agora, tá? Então eles têm alto índice glicêmico, são pobres em fibras e nutrientes, jogam um nível muito grande de glicose no sangue, né, e aí a pessoa acaba se sentindo cansada, né, sentindo ali coisas ruins no seu metabolismo, tá? Então a gente vai aprender a diferenciar carboidrato bom, carboidrato ruim, né, e pensar um pouquinho antes das dietas, ok?